Ronaldo Caiado, eleito senador por Goiás, falou por telefone conosco sobre o que deve priorizar em seu mandato na Casa. A expectativa é de chegarmos aí, num momento importante da política nacional, começarmos realmente as mudanças e as reformas necessárias para o país, da qual fui relator na Câmara, reforma política, discutir os incentivos fiscais e a reforma tributária no país, como médico que sou o projeto de iniciativa popular, onde nós queremos aumentar o financiamento da saúde, levar especialistas para o interior do Brasil, enfim, trabalhar no Código Penal para nós podermos aí modificar esse código que tanto tem facilitado a vida da bandidagem e a intrancuridade das pessoas de bem em todo o nosso país, enfim, atuar fortemente na área da educação, como tem sido também o nosso apoio no Plano Nacional de Educação, com aprovação aí de 10% do PIB. São várias matérias, são vários temas, tem também aquele que todos me conhecem, sabem da minha atuação que jamais deixei, que é de defender o setor produtivo primário, agropecuária brasileira.